Sejam todos muito bem-vindos, exploradores do desconhecido, ao canal Mundo Desvendado. Hoje eu tenho uma história incrível para compartilhar com vocês. Lembra daquele garoto super inteligente que explicou a quarta dimensão? Pois é, ele simplesmente desapareceu por anos, deixando todos nós curiosos sobre o que aconteceu. Mas adivinhem só, ele está de volta. Prepare-se para conhecer essa saga cheia de mistérios e descobertas. Há alguns anos, um estudante do ensino médio carregava consigo um talento extraordinário. Com apenas um vídeo, ele capturou a atenção de milhões de pessoas, explicando a quarta dimensão de maneira brilhante. O garoto era chamado de Xiskasede Agatgai. Era um jovem que postava vídeos sobre uma variedade de tópicos, incluindo matemática, física e filosofia. Ele era conhecido por seus vídeos bem informados e envolventes, e ele rapidamente ganhou um grande número de seguidores. No entanto, ele desapareceu do YouTube em 2017, e sua identidade nunca foi revelada. Não se sabe por que o Xiskasede Agatgai desapareceu, mas há algumas teorias. Uma teoria é que ele foi ameaçado por pessoas que não gostaram de suas mensagens. Outra teoria é que ele foi contratado por uma empresa ou organização para trabalhar em um projeto secreto. Também é possível que ele tenha simplesmente perdido o interesse em postar no YouTube. O desaparecimento do Xiskasede Agatgai foi uma grande perda para a comunidade do YouTube. Ele era um talento único e seus vídeos são ainda assistidos e apreciados por pessoas de todo o mundo. Sua voz profunda e suas habilidades de comunicação surpreenderam a todos, superando até mesmo a maioria dos professores de ciências. Vamos relembrar esse momento incrível. Depois de um tempo, nosso jovem filósofo decidiu dar uma pausa em sua carreira no YouTube. Ele retornou após vários anos, mas sua jornada foi interrompida abruptamente. Seu último vídeo não deu indícios de que seria o fim de sua presença online. Muitos especularam sobre o que teria acontecido, mas a verdade permanecia oculta. Vamos descobrir o que aconteceu durante esse tempo. Após quase seis anos de silêncio, o garoto prodígio finalmente reapareceu. Embora visivelmente mais velho, sua voz continua inconfundível. Em um vídeo emocionante, ele compartilha a história por trás de sua parada repentina e atualizações sobre sua vida pessoal e profissional. Ficou curioso? Então, segurem-se nas cadeiras porque essa história está longe de acabar. Mas o que fez nosso jovem filósofo abandonar temporariamente seu canal? Ele revela que tudo foi causado pela perda de sua senha. Sim, é sério. Imaginem só a frustração de não conseguir acessar seu próprio canal. Além disso, ele também compartilha que está no espectro autista e enfatiza como seu diagnóstico tem influenciado sua jornada. Preparem-se para as revelações surpreendentes. Desde sua ausência, nosso jovem filósofo redirecionou seu foco para a saúde e bem-estar. Ele decidiu explorar a medicina alternativa, buscando novas formas de alcançar o equilíbrio e a vitalidade. Além disso, ele tomou a corajosa decisão de deixar a faculdade, acreditando que ela promovia a conformidade. Agora, ele está empenhado em desenvolver sua própria teoria abrangente para alcançar uma saúde ótima. Preparem-se para mergulhar nessa busca pela sabedoria. Hoje, nosso garoto prodigioso vive com sua esposa e continua a inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo. Com sua volta, muitos têm pesquisado e se interessado cada vez mais pela quarta dimensão, um conceito profundamente entrelaçado com a física teórica. Então, galera, não esqueçam de acompanhar seus novos conteúdos e descobertas incríveis. Inscreva-se no canal Mundo Desvendado, ative o sininho para receber notificações e junte-se a nós nessa busca pela compreensão de mistérios inexplicáveis. Nos encontraremos em nossos próximos Mistérios pelo Mundo. Até em breve, exploradores do desconhecido. Mundo Desvendado, ative o sininho para receber notificações.